Fê Cátio, o papo com a psicóloga rendeu? Rendeu, atrasou um pouquinho porque os atletas se envolveram bem, né? Então quando, é aquilo que a gente fala, quando o trabalho é chato, todo mundo acaba rápido, né? O jogador quer sair, então foi bom o trabalho e isso é importante, porque nós estamos num momento importante de crescimento, né? E qual a parte psicológica e emocional é fundamental. Então eu acho que isso faz parte do trabalho. Às vezes até diminui em campo o meu trabalho, porque a cabeça tem que estar bem, até para um término de jogo como foi aqui, diante do Joinville. Você tem que ter um controle emocional. Então isso é um dos pontos que até foi tocado, por quê? Porque nós vamos enfrentar jogos difíceis, como vai ser todos, inclusive no final, e você precisa de uma consistência emocional para se organizar em campo e terminar organizado e não sofrer, né? Talvez até o perigo que a gente sofreu iminente até de você deixar uma vitória na mão se tornar uma derrota, né? Um empate com o saúdo de derrota. Tem, Cate, em relação ao primeiro confronto contra o Paraná, você concorda que o momento hoje do Londrina, o Londrina cresceu no campeonato e o Paraná caiu em relação àquele primeiro jogo? Bom, o nosso momento é melhor que o do Paraná, né? Não significa que a gente vai ser melhor ou vai ser bem superior ao Paraná lá. Nós sabemos também que o Paraná, no seu domínio, vai fazer de tudo, usar do seu melhor, tem jogadores de qualidade, tem um ótimo treinador, já demonstrou isso numa reação, inclusive, que ganhava agora recentemente do Oeste Fora de 2 a 0, e vencer o Sampaio Corrêa em casa, que seria um adversário teoricamente difícil também, então não tem jogo fácil nessa competição. E sendo ainda um clássico regional, que é um estadual como a Mose e o Paraná, não é diferente. Então é outro jogo dificílimo e que, na minha opinião, mesmo com uma certa distância de pontuação, não significa uma soberania do Londrina, não. Vai ser jogo difícil, jogo muito complicado, a qual o Paraná vai dar o seu melhor, fazer o seu melhor, então o Londrina tem que ir pronto, porque será um jogo dificílimo, um jogo equilibrado, e qual se o Londrina não estiver preparado, pode sofrer até a derrota. Tem carte, a minha primeira partida aqui foi 1 a 1, né, quem marcou, quem só marcou pelo Londrina, o Robson marcou pelo Paraná, né, e ele é dúvida agora, é um jogador que vocês querem anular, que faz diferença, que não faz, interessa se ele joga ou não? É, dentro das estratégias que a gente tem, a gente tem os pontos positivos e negativos que o Paraná tem, a gente tem estudado bem, vamos falar, temos hoje e amanhã para trabalhar, né, falar em jogadores, até eu não gosto nem de exaltar os nossos, nem os adversários, eu acho que num todo o plantel do Paraná tem virtude, né, tem bons jogadores, tem, como eu disse, um excelente treinador que conhece muito bem a Série B, e já está nessa caminhada há um certo tempo, né, o Paraná Clube tem uma tradição na Série B também, né, até mais do que nós, porque nós estamos voltando esse ano, o Paraná já está, então acho que a gente tem que respeitar todo o conjunto do Paraná, né, não se encolher, não se intimidar, né, mesmo jogando na casa do Paraná, mas saber que será um jogo dificílimo, e tendo ou não qualquer outro atleta, o Paraná vai se doer, vai dar o seu melhor. Na tua gestão aqui como técnico, Londrina nunca conseguiu vencer o trio de ferro na capital, essa é uma meta para esse jogo? Não, eu digo, não me preocupo com isso, eu acho que se falar, ah, é um clássico, uma rivalidade para o Paraná, é mais um jogo da Série B, a qual o Londrina tem na sua frente, o Londrina quer os seus objetivos, quer os que continuar dando o seu crescimento, né, então é o Paraná nesse momento, mas a gente não usa isso como, ah, porque temos que ganhar, porque nunca fez isso, nunca ganhou, eu não me preocupo com essas questões, e sim realmente com a estrutural Londrina para cada jogo, em estar pronto para cada jogo, né, e saber quem a gente vai enfrentar. Então, acho que isso é o mais importante, o momento que a gente vive, que é a Série B. O que está apertando do time, tem cartas? Tem voltas, tem que juntar, mas que João Barra voltou a treinar, o Ellison também, o Itália só suspenso, o que você está pensando no time? Da equipe em si, a gente tem, assim, maior dúvida mesmo, é a questão até da manutenção do Lucas Namão, ou do Ivor, o retorno dele, dos demais setores a gente não tem dúvida, né, então a manutenção de defesa, como o retorno de Germano, como a estrutura do meio campo também se manter também, até por conta de dar essa sequência, como o do ataque, mesmo o João estava suspenso e retornou, ele é o jogador de ataque, o duplo de ataque com o peixe, então talvez ali na lateral direita que possa haver, não que vai haver, né, então talvez o retorne o Ivor, e talvez se mantenha o Lucas Namão. Vai depender muito desse lado, né, do rendimento semanal, como foi o jogo, o suporte dos dois últimos jogos do Ivor, como o do Lucas Namão, então estou fazendo uma análise criteriosa, não deixo de fazer os revezamentos a qual tem sido feito, e eles têm feito, como o Paulinho também faz, para que no momento até o Paulinho está pendurado, e daqui a pouco o Léo tenha que jogar, e não fique totalmente desgarrado no primeiro turno, porque o Léo jogou praticamente todos os segundos do primeiro turno, o Paulinho assumiu a titularidade, mas a gente não pode deixar de ter a identificação de cada jogador, então os revezamentos acontecem, e é importante para deixar todo mundo ainda antenado, e ligado naquilo que tem que ser feito. O Gava está fora ainda, tem, Cátia, como é que fica? O Gava só provavelmente depois do jogo do Ceará, então teve uma lesão muscular, e aí ele terá o seu retorno na final da semana que vem, na metade da semana que vem, para o final, trabalhar fisicamente, mas aí não tem tempo hábito, talvez até o jogo do Ceará não jogue, então a gente vai muito do momento do processo de recuperação dele. Então fora o Bidi e o meio campo deve ser o mesmo que começou jogando? É bem provável, é bem provável, o retorno do Germano é a estrutura dentro do meio campo. O que o Loco tem que fazer para ganhar o Paraná? O primeiro ponto é jogar futebol, quando a gente vai brincando, porque é o que é, organizado, bem concentrado, não fugir do padrão que nós estamos estabelecendo, então a equipe tem que ser muito regular, muito coesa, então isso eu acho que é fundamental para qualquer equipe, jogo em casa, jogo fora, como foi aqui, nós controlamos praticamente, pode-se dizer, se colocar no percentual, 95% a 98% do jogo, o Londrina controlou. E no finalzinho, quando parecia ter um controle maior, que era dois homens a mais em uma situação, quase que a coisa desandou, por conta do que? A desorganização, o descontrole, o mau posicionamento, então uma equipe de futebol, ela tem que estar organizada o tempo todo, então esse é um princípio importante, foi o que nos deu a vitória diante do Nauti, foi o que nos deu a vitória em outros jogos importantes, como também em jogos regulares, então a equipe sempre tem que ser regular, muito coesa, muito organizada em campo, e isso que a gente vai bater nessa tecla de novo para enfrentar o Paraná. Tecate, surgiu uma sondagem para o Paulinho, você conversou com ele, do Goiás, não tem alguma coisa? Desconheço, para mim não chegou nada não, só se nos bastidores ocorreu, e realmente, mas não tinha essa informação, tanto que ele está aí para trabalhar normal, trabalhou normal, então é normal que o jogador se destaque, e aí acontece o detalhe, um está querendo pegar do outro, porque no mercado não tem, pode ter ocorrido realmente, como já ocorreu de outros atletas também, então, mas, por enquanto, oficialmente para mim não chegou nada, então o Paulinho é o titular. O Brandão está treinando, Tecate, aí? Não, 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 ele teve um período aqui, na verdade, o Brandão ele veio, é amigo do Sérgio, então, por conta do CT, ele teve um período que ele estava aqui parado, ele pediu para fazer manutenção, fez aqui uma semana, mas depois aí não deu sequência, né? Então, mas é mais uma questão de amizade. Tem alguma previsão para o Silvio, ou o Tecate? A do Silvio tudo depende agora da questão da evolução clínica dele, E a clínica aliada à questão do trabalho do campo, né? Então, é uma coisa que não vamos precisar, né? Isso depende muito mais dele, do que propriamente de qualquer outra situação. Às vezes a gente fala que tem situações, que até os médicos colocam, até o Dr. Gê coloca, que às vezes é melhor cirúrgico do que o clínico, né? Porque a cirurgia vai, já sabe qual que é o ponto, resolve, faz, você tem um prazo estipulado, e vai dar aquele prazo. E quando é mais conservador o tratamento, porque não requer cirurgia, aí que é o problema, né? Tanto que o Ellison está voltando essa semana a fazer a adaptação física, você vê o Ellison, ficou quanto tempo, né? Por causa de uma inflamação no tendão patelar, e você vê, e não é uma questão cirúrgica. Então o do Silvio é mais ou menos parecido, né? É uma inflamação que dói, não dá conforto ainda trabalhar, é desconforto direto, não está conseguindo, então vai depender muito dele, então vamos esperar gradativamente. Apesar que a defesa tem se mostrado bem ali, a gente está bem servido. Ele não está treinando normal, né? Não, não, não. Ainda está fazendo o tratamento no DM, os fortalecimentos, mas campo mesmo ainda está impedido de fazer. O Rodinelli, como é que é treinar no pleno feriado? É normal, né? Tratando aí de mais de 10 anos, na verdade, de futebol, desde a base, é uma coisa que a gente já está acostumado desde novo, né? A gente às vezes sente um pouco, por estar todo mundo na nossa volta curtindo o feriado, algumas coisas, mas são as coisas difíceis de futebol, mas que tem muito mais coisa boa. Rodinelli, você começou a jogar, depois você teve uma parada, em virtude de uma contusão, perdeu uma sequência e agora está voltando ao time. Como é que você imagina a partir de agora? Essa sequência para você é importante, até a questão do próprio ritmo, a gente sabe que a questão física só chega ao ideal jogando. o que você imagina daqui para frente, você tendo essa sequência, se livrando de contusão e tendo uma sequência de jogos? Olha, estou feliz, estou feliz pela sequência, estou feliz pelo Londrina estar vivendo um momento bom e torcer e trabalhar muito para realmente não ter mais nenhuma lesão daqui do final do ano. É ruim, estava em uma sequência boa no primeiro turno, quando eu machuquei, bem dizer, perdi o restante do turno e estou voltando agora. A cada jogo, eu acredito que eu vou evoluir mais, talvez não esteja ainda 100%, mas acho que o intuito é a evolução, é buscar a evolução individual e do time, o time estar em uma sequência boa, continuar com esse pensamento e desempenhar no melhor futebol para que os resultados aconteçam. Céu, vocês estão encarando, vocês estão encarando esse jogo, além de um jogo importante, um clássico estadual? É, talvez tratando de clássico para quem está acostumado a jogar aqui e enfrentar o Paraná, coisa que para mim é novidade. Eu não, eu particularmente estou enfrentando como mais um jogo difícil que é da Série B. A gente que internamente tem nossos objetivos, então a nossa prioridade é o próximo jogo. O próximo jogo é contra o Paraná, temos que trabalhar, nos focar no adversário para fazer o melhor possível. Condinelli, o Londrina tem feito uma campanha quase que impecável nesse retorno, são quatro jogos, uma derrota só. Como é que você vê essa boa fase? É a melhor fase do Londrina na competição? Eu acho que pelos números é a melhor fase. Então, eu acho que isso é trabalho. É o trabalho do dia a dia, é nós acreditarmos em nós mesmos. A gente sempre fala entre a gente que nós temos que acreditar na gente. Isso não está acontecendo por acaso, acho que isso é um crescimento do grupo e fruto de um trabalho. bem feito. Falando em aproveitamento, o time tem 80% de aproveitamento nos últimos cinco jogos, né? Quatro vitórias e uma derrota. O que fazer para manter isso, já que agora o campeonato entra definitivamente na reta final? É, nós sabíamos que desde a virada do retorno, quando vira o turno, o campeonato começa a se desenhar, tanto para a parte de baixo da tabela, quanto para a parte de cima. Então, cada jogo é uma decisão. Acho que contra o Paraná é mais uma decisão e temos que encarar dessa forma no próximo jogo para continuar tendo uma sequência boa. Claro que esses números aí, a gente sabe que são números bem expressivos, que o time daqui a pouco pode ser que empata algum jogo ou até mesmo vamos perder. Mas nós temos que continuar buscando sempre o melhor e a vitória. Esse trabalho da psicologia e da psicóloga. Como é que vocês veem isso? O que a Cátia falou que é importante, que principalmente nesses últimos jogos agora, é que o emocional do jogador é fundamental. Como é que vocês lidam? Como é que vocês estão trabalhando com isso também? Olha, eu acho que isso é legal pela parte emocional, faz algumas dinâmicas que às vezes nos faz conhecer melhor, até mesmo os companheiros que a gente convive dia a dia, algumas partes de vida. Eu acho que isso agrega, isso é muito importante e também na parte, eu até vou destacar aqui uma coisa que o Tenkat faz, que eu acho que aqui não é feito só um trabalho dentro de campo, não só para jogo. Aqui trabalha a pessoa, trabalha o caráter, trabalha a integridade da pessoa. Isso é uma coisa muito fantástica, isso agrega para cada um aqui dentro. E aí, eu acho que tem também a gente que eu acho que é uma coisa que é importante E aí,